Segundo o gabinete Mike Ayman, nós estamos mostrando a consistência da ejecução dos planos que nós referimos aos alunos para anunciar que nós vamos invertir R$ 2,6 milhões de asfalto com clinker para um welcome plaza. O meu conceito é uma prioridade completamente robusta, mas o que eu quero ilustrar aqui é que o governo vai seguir com a manipulação e mal informação do povo aqui. Como eu vou dizer o povo? Como eu quero informar o povo? Que eu vou estar mostrando a consistência da ejecução dos planos se eu quero que isso seja um enganho. Se eu quero que a troca, eu vou estar mal informando o povo e ganhando o povo aqui. Mas se eu quero que a realidade eu vou estar mostrando a consistência da ejecução dos planos, agora está o plano que vai permitir o povo durante a campanha, eu vou começar a ejecutar. Durante a campanha, o governo aqui permite o povo um Hard Rock Hotel. eu vou apresentar o projeto aqui do Conselho de Ministros, eu vou mandar centenares de comunicados de prensa, eu vou enviar o fogo de campanha com o ex-buxírio hotel e ruínas da luta para o passado. De momento, eu vou ganhar a eleição. Eu vou assumir a responsabilidade, eu vou abrir um projeto de Hard Rock Hotel com o que eu creio, mais ou menos, 450 cupos de trabalho. Um projeto que desde o princípio não se questiona, e desde o princípio nosso vice-pueblo aqui, que é o projeto aqui, jamais e nunca o mira à luz do dia, passou para ter roupas e coisas estranhas que tomam lugar durante o processo de otorgamento de Erfbach no grupo aqui. Aue, nossa razão, Aue, nos informam, está aí, é um projeto de Hard Rock de um projeto fracassar. Um projeto que eu vou apresentar no Pueblo, e Aue, é um projeto aqui, não vai dar. Mas o governo aqui permite ao Pueblo de San Nicolás um commuter-airport. O Hopi Fanfare anunciou que não vai vir um aeroporto privado para San Nicolás. Aue, onde é o aeroporto queda? O ministro Otmar Odeber havia um grupo de comerciantes na aba em New Orleans. De Main Street, na San Nicolás, não vai ser um Bourbon Street. Aue, onde é Bourbon Street, aqui é da. Aqui, nós vamos ilustrar aqui, que o governo aqui está permitido. Coisa de campanha, e agora, ele chega de um governo, não vai ser completamente contrário. Um projeto de maneira Red Scalton, é o único projeto de cinco estrelas na Aruba. O governo aqui, no tempo de uma oposição, não vai vir com alma e corpo. Não vai ser que o projeto aqui, não vai ser doido. A Aruba tem demasiadas câmeras de hotel. Não vai ser um moratório para uma quantidade de câmeras de hotel.